Eu vejo essa mudança na vida das pessoas dando aula, vendo a evolução delas. Você vê alunos chegando super tímidos, super quietinhos e aí eles vão crescendo. Você vê eles crescendo e você vê o quanto isso muda a vida deles. De criar novas amizades, de criar grupos e marcar de sair para dançar. Você vê como eles começam a carregar isso para a vida, o quanto isso é libertador. Toda a dança na comunidade tem esse poder de mudar a vida das pessoas. Assim como nós sentimos pessoalmente que a dança nos faz feliz, que proporciona esse momento de escape dos problemas. Então eu vejo a dança como sendo um elemento social muito importante. Para melhorar a vida em sociedade, melhorar a vida pessoal de cada um e é isso. Se inscreva no canal.